A CEMOB podem quitar as dívidas com o parcelamento das multas no cartão de crédito. Os valores podem ser divididos em até 12 vezes. A CEMOB hoje está dando oportunidades aos usuários de transporte de trânsito da cidade de João Pessoa que tem a dívida junto à CEMOB, dívidas de multas de trânsito do município. Ele vai ter agora essa opção de poder parcelar seu débito. Então temos empresas credenciadas aqui junto ao DENATRAN que são autorizadas a fazer justamente esse parcelamento. E esse parcelamento é feito presencial? Tem que vir até aqui o órgão? Presencial, exatamente. O usuário se dirige até a sede da CEMOB que é aqui no Cristo Redentor. Ele faz todo o levantamento do seu débito e ele tem a opção de quitar seu débito através de cartão de crédito. As pessoas chegam aqui e precisam trazer algum documento? Preferencialmente o documento do carro que consta a placa do veículo e o código do RENAVAM. Com esse documento a gente consegue puxar o débito que tem de multas no próprio sistema da CEMOB e a gente consegue estar efetuando o nosso sistema interno, a simulação para o cliente. Esse parcelamento, ele inclui juros? Inclui uma taxa, que é a nossa taxa administrativa. Funcionários dos Correios realizam uma...